Paz seja convosco! Como é que você está, meu amigo, minha amiga? Que alegria poder saudar você em mais um dia! O dia começou, símbolo de que as misericórdias do Senhor se renovaram. Isso quer dizer que é a salvação para todos nós, que é uma porta aberta no céu para mim e para você. Ao longo desses dias, temos buscado o conselho em Salomão, o homem mais sábio do mundo, ainda inspirado pelo Espírito Santo. Imagine a praticidade desses conselhos para o nosso dia a dia. E hoje, iremos ler aqui provérbios. Vamos ver o capítulo 23 e os versos 31 e 32. O texto diz assim, Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Não foi por acidente que a primeira tentação humana foi com respeito à comida. Lá em Gênesis 3, 3. Foi a desobediência e o ato de comer de uma coisa errada que trouxe o pecado e a morte para o nosso mundo. Não devemos nos esquecer também do fato de que a primeira menção de ingestão de vinho na Bíblia é apresentada numa história terrivelmente negativa e degradante. Não é? Bêbado. Certamente, nem todo mundo que bebe se torna um bêbado, caído na sarjeta. Mas é muito provável que os bêbados que estão na sarjeta jamais imaginaram na primeira vez em que tomaram uma bebida que um dia acabariam nela. Aquele que adquiriu o hábito de ingerir bebidas alcoólicas está numa situação desesperadora. Não se pode argumentar com ele, nem o persuadir a se privar dessa condescendência. O seu estômago, o seu cérebro estão enfermos e a sua força de vontade está enfraquecida e o seu apetite é incontrolável. O príncipe das potestades das trevas o mantém numa escravidão que ele não tem poder para quebrar. Por isso, nunca experimente o primeiro gole. Cuidado com esses vícios que acabam com nossa sociedade, acabam com nossas famílias. Ouçamos o conselho bíblico e evitemos isso. Vamos orar? Pai Santo, eu queria hoje orar por cada amigo, cada amiga que tem sido tentado nessa questão da bebida alcoólica. A tua palavra nos adverte das suas nefastas consequências. Dá a eles o poder e a força de superarem esse vício. É a nossa oração hoje. Em nome de Jesus. Amém.